A ilha misteriosa do Cascão, eu penso que é o nosso retorno aos parques temáticos. Começa com o Cascão, depois vem o Cebolinha, depois vem o Parque Labônica, outras áreas do Chico Bento e depois algumas áreas do Rio Nordeste. É o reencontro nosso com as áreas tematizadas. Estou muito entusiasmado porque essa área do Wet n Wild que vai receber o Cascão é linda, maravilhosa, vai permitir que a criança e a família brinquem. Durante todo o ano, no inverno, no verão, porque vai ter água aquecida. O que representa esse empreendimento? Essa é uma mudança de patamar muito significativa na história do parque, que o Wet n Wild é conhecido como o parque mais famoso do mundo, está presente em dois países. Pela primeira vez ele inova internacionalmente. Além de termos agora funcionamento no inverno com água aquecida, uma área coberta, um teto retrátil que abre e fecha, nós trouxemos essa parceria com quem, na minha opinião, é o maior gênio da história de quadrinhos do Brasil, que é o Maurício Sousa com a equipe de personagens que ele tem, o outro personagem, que foi escolher para o Cascão, para dentro do Rotland, que é o continente aquecido, o continente quente, o Wet n Wild, elevar a ilha do Cascão, a ilha misteriosa do Cascão, personagem sabidamente averso à água, e que vai estar presente no parque aquático. É uma história extremamente interessante, para nos dar uma visibilidade ainda maior, para nos ajudar a divulgar o parque, esse funcionamento nos meses de inverno. Então, eu acho que todo mundo está feliz com isso, o Cascão, inclusive, não vai precisar entrar na água, ele está convidando a criançada para brincar na água, ele sabe que todo mundo gosta, ele fica ali fora, espiando, olhando, um dia a gente dá um banho no Cascão, de repente lá, vem lá. O parque vai conseguir dar um banho no Cascão? Olha, nós já estamos preparando todo o nosso staff, todas as nossas bombas de água, tudo para preparar o jato, para acabar com essa história que o Cascão não leva a água. Dessa vez, vamos tentar fazer. E ele está se preparando ao contrário, ele já veio de guarda-chuva hoje no coletivo, e vamos ver que ele aqui vai levar a melhora, que somos nós que vamos tentar molhar, ou se com a experiência dele, ele vai conseguir escapar dessa água toda. E ele vai conseguir escapar dessa água toda.